Mais um vídeo aqui voltado para quem está aqui já focando no concurso público do Ministério Público do Amazonas para os cargos administrativos e graças aos comentários de vocês aqui nos nossos vídeos, eu estou trazendo mais e mais conteúdo. E o vídeo de hoje é o seguinte, quais as remunerações desses cargos administrativos lá no Ministério Público do Amazonas? Todo mundo quer saber realmente o salário. Fábio, quero saber o que é que eu vou ganhar se eu conquistar minha aprovação. E eu já posso te adiantar uma coisa, pessoal, os salários aqui dos cargos administrativos do Ministério Público do Amazonas são dos maiores, eu posso dizer, não só daqui do Estado do Amazonas, mas de todo o Brasil. E você vai ver com os seus próprios olhos aqui quanto é que ganha os servidores de nível médio, superior e até o nível fundamental que a gente vai trazer aqui. Primeiro, gente, nós temos aqui o nível fundamental, uma pessoa que tem nível fundamental alcançando a aprovação. Um concurso público como esse, o Ministério Público do Amazonas, ela inicia a carreira dela com R$3.213,00 e ela pode chegar, ao longo do final das promoções, até R$8.612,00, aqui para nível médio. E aqui a gente não está contando alguns benefícios. Vou fazer um outro vídeo aqui com todos os benefícios do Ministério Público do Amazonas, os valores corretinhos, de ticket, plano de saúde, e uma série de outros benefícios. Mas aqui eu já estou trazendo a remuneração que está na lei. Temos agora os cargos de nível médio. O nível médio inicia a carreira com R$6.695,70, e ele chega, depois que ele é promovido, até R$11.244,00. E aí, para quem só tem ensino médio, hein, minha gente? Gente, é uma mega de uma remuneração, né, sem falar que ainda tem estabilidade e tal, jornada de trabalho bem reduzida, então, nossa, isso aqui é o cargo dos sonhos. Para nível superior, nós temos dois grupos. O nível superior 1 é para os cargos, tá, de nível superior, sem ser do direito. Então, temos todos os cargos ali, contador, administrador, assistente social, blá, 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 e temos os cargos, o cargo aqui de direito, nível superior de direito. O sem ser direito, você vai iniciar a carreira, você que é contador, você que é administrador, você vai iniciar a sua carreira com R$9.641,95, tá. E aí, podendo chegar ao topo ali da sua carreira, aos R$18.570,00. Lembrando que isso aqui ainda é sem benefícios, tá, sem o tico de alimentação e o plano de saúde. Agora, para quem é formado em direito, nossa, isso aqui é surreal, né, para quem é formado em direito, né. Você inicia a carreira com R$13.641,51, e você pode chegar até R$26.273,00. R$26.273,00. Meu Deus do céu, né. Então, assim, gente, esse concurso público, eu posso dizer para você, é uma mega oportunidade. Você mudar a tua vida, mudar a vida da tua família, mas você tem que iniciar a tua jornada de preparação, já agora, antes da publicação do edital. Gravei outros vídeos anteriores, onde eu informei que o MP já está focando aí o próximo passo, que é a escolha da banca organizadora. Depois que for escolhida essa banca organizadora, o edital já vai ser publicado e já é prova, posteriormente, de forma bem aproximada. Hoje em dia, do edital para a prova, esses concursos públicos aí, em torno de 60 dias. Então, realmente, as pessoas que vão chegar forte aqui nesse concurso público são aquelas que vão iniciar a sua jornada agora, antes da publicação do edital. Bora fazer o seguinte? Eu tenho um link logo abaixo aqui desse vídeo, você pode se cadastrar, e aí você vai receber e-mails meus, vai receber conteúdos para ajudar você a realmente iniciar a tua jornada de preparação. E também, qualquer notícia nova sobre esse concurso, eu estou disparando primeiro para quem já está na lista de e-mails. Então, clica lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E, gente, comenta. Graças a esses comentários que vocês colocam aqui nos vídeos, que eu gravo mais e mais conteúdos. Então, eu entro nos vídeos, vejo os comentários e aí eu gravo novos conteúdos aqui no nosso canal para ajudar você. Vamos juntos. Quero, quem sabe, um dia estar te vendo aqui, trabalhando lá no Ministério Público do Amazonas. Tchau, galera. Grande abraço. Fui!